E esses aqui se a gente vai colocar dezoito ou vai colocar vinte, vê que o que você acha? Então, vamos ali na sala de roda ali, a gente vai mostrar as rodas ali que tem ali, olha aí, vamos mostrar as rodas ali Não, mostra a primeira aqui ó, eu estou indeciso entre as aqui, é dezoito ó, só que, sei lá, pra mim não mudou nada Não, parece que tem uma roda dezesseis, então, é, eu acho que vai ter que ser vinte, vamos olhar as vinte que tem aqui Se as vinte tá pequeno pra mim, a gente... Ó, aqui é a unhinho das rodas, um outro ó Olha o tamanho de roda que tem de bagulho Olha essas daqui, olha aqui ó Nossa, esse mundo vai ver pesado mesmo Vai dar cento e cento e cinquenta por hora o carro dessas rodas Nossa, você é louca Tá louca, né? Então, galera, tem vinte, eu tenho que fazer jeito aqui ó Deixa eu ver aqui, olha aqui ó Olha, tem Santorini ali, mas Santorini, olha, é carne de vaca, galera, não vira não Olha, tem... Ali é igual aquela roda ali ó Qual? Atrás ali ó Atrás dessa... Atrás dessa... Ah, aquela ali pra ligada? Achei dezoito, né? Igual que eu tô... Então, galera, tem um monte, a gente não decidiu ainda aqui Que vai pô, mostra as rodas cromadas aí Olha aí Nossa Pra ver da hora, né? Nossa Foi aquela roda ali na segunda lá ó Louca, né? Hum... Deixa eu ver aquela segunda... É ali galera ó Então, pô, uma cromadinha dessa... Mostra lá ó, mostra lá, aquela roda lá ó Mais dezoito, será né gente? Nós é dezessete Dezessete desse tamanho? E aí, filhão? Escolha uma roda aí, fala pra galera escolher uma roda aí ó Galera A gente vai fazer uma live né, ao vivo esse da hora Não esquece Não, a gente vai fazer uma roda aí, mano Que ali é top Olha essa roda aqui, mano Olha a Santorini, cara Os caras falaram pra pôr a Santorini aqui ó Só que não viram, mano Ah, mano, é quadrado, mano Esse aqui é pra carre... É... É igual eu falei, é pra gol, pra saveira, mas não... Ô galera, quer tomar um café aí? É, eu vou tomar um café mais dezoito aqui ó Ah, eu não vou tomar café não, eu tô bem no estômago Tomar uma cargadinha do bichinho Tá bem? É... Vai sair da banheira dos caras aqui, né? Você é louco Vem aquelas rodas aí da menina É louco, né mano? Então, galera A gente não sabe que roda a gente vai escolher ainda Ele vai mandar uma foto de umas rodas vinte pra nós aqui Ver se ela vai por vinte aqui Ah, não gostaram? É rank vende, né? É ruim? Então, a gente vai... Vai escolher a roda aqui Fica mais um pouco em semana aqui pra escolher as rodas Depois a gente vem mostrando as rodas já com os pneus montados Você é especial Não pensa não, pode ignorar Então, é isso aí galera Daqui a pouco a gente volta com as rodas escolhidas E já montando o carro E a gente vai fazer uma propaganda da loja aqui também Beleza? Tá, chamamos as rodas Eu tinha escolhido essas rodas aqui ó, dezoito Só que eu montei elas com o pneu Cadê a montada? Tá lá, mano Tá lá, né? Não, não sei mostrar não Já mostrou aquela hora Montamos elas com o pneu aqui Eu não gostei das rodas Ficou uma roda pequena, galera Não curti O Pina achou umas... O Pina fusando ali, mano O Pina é fusão, tá ligado? Já entrou no estoque de rodas, mano Vem ver a roda que ele achou E vai ser ela que não vai pôr Ô Pina, mostra a roda pros caras que você achou aí, Pina Vem ver a roda, mano Olha aí o tamanho da roda, velho O Pina achou a Bentley original, pode vir pra cá, Pina Vem pra cá, Pina Vem pra cá com essa roda, Pina Vai lá, Pina Vem pra cá com essa roda Pina, Pina Pina, Pina Vem pra cá, Pina Vem pra cá com essa roda Vem pra cá, Pina Vem pra cá, Pina Olha o tamanho, 20 É bonito, hein, mano Aro 20 Perfil 30 Então vai andar igual a carroça E no corono a carroça Vai ficar top galera Então a gente vai mostrar Fazendo as montagens do pneu ali Olha que já roda aqui Olha o pneu, mostra o perfil do pneu aqui Não tá marcado aqui 2, 2, 5, 30 galera O bagulho vai ficar fino Vai ficar filé Beleza? Já volto depois com tudo pronto E aí rapaziada Tá finalizado o trampo E as rodas, eles podem usar as rodas galera Uma bem original Olha aí, eu fico novo Só ele da minha cara Olha as rodas aí Gosta aí do carro aí Eu vou cortar a mala pra Beleza Olha, a gente roda galera Bota a gente roda A gente tá bem baixo A gente tá baixo Olha o tranque de roda Vamos ver Aqui tem o James mano Ficou top Ficou top Olha o gerente Olha o gerente da Xandvox Agora 20 perfil 30 Tem que ser louco mesmo Pra andar assim Então rapaziada Quem quiser trazer o carro Com as rodas A Xandvox Caiu Vai dar os contatos Tem esse contato lá O telefone O Instagram E o Facebook Vamos lá mais tarde pra mostrar Agora tem gente aqui nessa mesmo É Ó Facebook O Instagram E o telefone pra contato A gente vai tá deixando também Na descrição aqui Então já deixa o like Comenta aí O que vocês acharam da roda É muito mais da hora Que a Santorini Os caras queriam colocar Essas 20 Santorini Mas a Santorini É muito mais da hora Que a Santorini Muito mãe louca Então Já deixa o like Se inscreve no canal E se inscreve no canal Do Pina também 10 mil inscritos Já é o Pina? Você chega até o meio do ano? A pasta chega? Então vamos dar uma força Para o Pina Lá no canal De lá É Chegar uns 10 mil inscritos Logo aí Ah galera E tá pra chegar Tá pra chegar A placa minha de 100 mil Eu queria que não É uns 10 dias Chega a placa de 100 mil inscritos Aí Já tá chegando a 200 Demorou pra caramba Pra chegar essa placa A minha chega no mês de longe Chega também Diz 15 dias Faz uma semana Que eu pedi Que eu fiz o pedido Que agora tem que ter pedido Agora A minha chega Então é isso aí rapaziada Vai deixando o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri